Será que um novo aplicativo integrado ao Instagram pode salvar o grupo Meta? Colocar ele de novo no jogo? Os especialistas dizem que sim. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre tudo o que a gente sabe até agora sobre o Barcelona, P92, o Twitter do Meta. Vamos falar sobre isso agora. Depois que você deixar o like e assistir esse vídeo, corre lá no meu Instagram, que é arroba Josme, que tem um canal também com conteúdo diferente. Vou deixar o link aqui fixado nos comentários. Já não é segredo para mais ninguém, eles mesmos já admitiram que o Meta está trabalhando num aplicativo para correr atrás do Twitter, para aproveitar enquanto o Elon Musk está sambando sobre o comando do Passarinho Azul para tentar pegar um pouco desses usuários, como tem feito o Blue Sky, do fundador do Twitter, o Mastodon e o Koo também. Mas os especialistas estão bem otimistas, achando que o Meta pode furar fila e chegar na frente com esse novo aplicativo. Eu trouxe essa matéria do Business Insider, que faz ali um pente-fim, dá uma geralzona, um panorama de tudo que a gente sabe sobre isso, inclusive com uma palavra de especialista, um cara que está otimista com essa parada. A matéria é essa daqui, ó. O Meta está trabalhando na sua própria rede, tipo o Twitter. E isso é porque esse Instagram para pensamentos, como eles mesmos apelidaram até agora, pode ganhar essa corrida enquanto outros competidores estão aparecendo. Esse novo aplicativo ainda não tem nome. De tudo que vazou até o momento, ele tem ali alguns nomes secretos de projeto, tipo P92, Projeto 92 e Barcelona. A gente já tinha visto, inclusive, os prints do Alessandro Palutz mostrando isso. Mas não tem nome ainda, então, por enquanto, essa parte fica em segredo, né? Barcelona, P92, mas sabe lá como é que vai se chamar essa parada. Uma decisão crucial que vem para frente ainda. Essa parte é interessante de tudo que vazou aqui. Os usuários desse novo aplicativo vão poder manter o seu nome de usuário do Instagram e, possivelmente, fazer uma integração. Ou seja, se a gente já se segue no Instagram, se a gente já tem uma lista ali de uma comunidadezinha, meio que você já vai poder integrar essa galera e manter tudo isso, manter num outro ecossistema ali as pessoas que você já conhece com conteúdo diferente. Isso é muito interessante porque você já sai na frente, né? Você não precisa convidar as pessoas para te seguirem ali. Você já começa mais adiantado nesse processo. Outra coisa interessante que eles destacam aqui é o fato do Instagram já começar a fazer outros tipos ali de ferramentas ligadas a texto, como a parte de notas e com a parte de canais, que podem se integrar muito bem nesse novo projeto. Já mostra uma guinada ali diferente do audiovisual que a gente tem de sempre, né? De foto e vídeo, olhando ali também para esse conteúdo em texto. Como o teste das notas foi muito bem, dos canais eu imagino que esteja indo bem também, eles já podem estar avançando nesse projeto, que também, segundo diz aqui essa matéria, vai ser liderado pelo próprio Adam Osseri. Então, espere uma integração muito grande com o Instagram. O pessoal do próprio Meta já tinha confirmado a existência desse app e disse o seguinte, estamos explorando ali uma possibilidade de ter uma rede social descentralizada para você fazer suas atualizações em texto. Acreditamos que essa seja uma boa oportunidade para criar um espaço diferente ali, onde os criadores e figuras públicas podem compartilhar ali, né, coisas que estejam nos seus interesses em comum. Basicamente, ele definiu o que é o Twitter ou o que foi o Twitter, né? E agora vem uma parte interessante. Eles conversaram com o Daniel Morgan, que é gerente de portfólio sênior da Sinovus Trust. E ele é um especialista ali de rede social, especialista nesse segmento. E o que ele falou é muito, com um otimismo muito grande sobre esse novo projeto. E eu concordo com boa parte do que ele disse. Ele falou o seguinte aqui, ó. Não é difícil para eles fazer um tipo de divulgação, de espalhar esse tipo de um novo aplicativo. Afinal de contas, Meta, juntando ali Facebook, Instagram e WhatsApp, são bilhões e bilhões de usuários. Então, se eles fizeram uma parada já integrada com o Instagram ali, já é um ponto positivo. É muito mais fácil você começar do que simplesmente ter um aplicativo do zero, como é o caso do Cool, como é o caso do Blue Sky. É mais fácil assim. Outro ponto importante que ele disse aqui, ó. Essa é uma ideia muito melhor do que todas as coisas que o Meta tem divulgado recentemente. É uma grande oportunidade para eles, para entrar nesse vazio ali que o Twitter tem causado nesse momento. Durante essa transição, o Twitter abriu essa janela de pessoas que querem fazer esse tipo de conteúdo ali e não sabem onde. Então, junta essas duas coisas. É uma ideia que já existe, obviamente, mas é muito melhor do que todas as outras iniciativas que o Meta fez recentemente. Então, é meio que juntar a fome com a vontade de comer, né? Ele faz uma ponderação final ali, falando que, claro, né? Eles vão enfrentar vários problemas ali, os mesmos tipos de problemas que o Twitter enfrenta nos últimos tempos ali em relação ao engajamento, ao funcionamento da plataforma em si, mas ele pontua que esse pode ser um novo capítulo ali para monetização. Olha só o que ele disse. Esse pode ser um novo capítulo, um novo braço ali na história do Meta para conseguir ter uma parte de monetização com assinantes, tanto para eles quanto ali para a comunidade em si. Eles têm tentado monetizar os Reels e essa pode ser a nova grande chance deles ali. Com certeza, esse novo produto, o Barcelona, ou como você quiser chamar, vai ser ali o novo momento de apetite de Meta para atacar ali na monetização. Tanto para eles tirarem uma grana, mas também para fazer os usuários menos insatisfeitos numa plataforma nova. Da minha parte, da minha opinião, que ninguém perguntou, eu acho que é uma possibilidade muito grande mesmo do Meta ter mais um aplicativo grande no seu portfólio, porque meio que junta esses dois momentos ali, né? Os usuários do Instagram que estão um pouco insatisfeitos com a plataforma podem ter uma dose de motivação extra produzindo um conteúdo de uma maneira diferente, preenchendo esse vazio que o Twitter tem deixado nos últimos meses aí, enquanto as coisas estão completamente instáveis por lá, né? Selo de verificado, demissão aqui, demissão ali, as coisas não estão bem para o Twitter. E a diferença ali do Meta para os outros competidores, para o Maspton, para o Blue Sky, é que eles já têm uma base de usuários muito grande. Então é mais fácil você converter ali, se você pegar 15% dos usuários do Instagram e colocar para usar esse novo aplicativo, já é uma galera imensa, já tem um resultado muito mais importante do que você começar um aplicativo do zero que tende a se estagnar ali no começo. Então é um futuro promissor, espero que eles não façam caquinha nesse caso e desejo que funcione. Vamos ver. Então é isso, obviamente o Barcelona, o P92, não tem data para sair, são essas informações que a gente tem até o momento, mas de qualquer forma, a gente vê uma movimentação muito intensa e uma possibilidade de que essa parada tenha capítulos novos ali nas próximas semanas ou meses, quem sabe daqui a pouco já não está no ar. Comenta aqui embaixo o que você acha desse novo aplicativo, se você bota fé, o que você faria de melhor ou o que você acha que não vai funcionar. Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir as impressões de vocês e a gente bate um papo, beleza? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram também, que é arrobajosmin, onde tem bastante conteúdo lá nos canais também, onde eu mando áudios, a gente bate um papo e também não lembra-se, lembre-se que tem muito conteúdo, tem mais de mil vídeos aqui no canal. Então é só você dar uma olhadinha nas cartelas aqui do lado, sugestão e também dar uma fuçada que tenho certeza que tem algum tipo de conteúdo que você tem dúvida que eu já fiz por aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e tchau!